Deu Max Verstappen na pole position do grande prêmio do Bahrein. Surpresa? Nenhuma. Já estava prometido desde a pré-temporada. Com pneus macios, com os pneus mais aderentes, Max Verstappen tem sido o mais rápido da Fórmula 1 nesse começo de temporada. Foi assim nas duas sessões da sexta-feira, foi assim no Tem no Livre desse sábado, e foi assim também na prova de classificação. Não há ninguém no momento que ande com os carros da Red Bull com os pneus macios. Com os pneus médios, a história foi diferente. Aí o mais rápido foi Lewis Hamilton com a sua Mercedes. O que pode, aliás, modificar um pouco essa história que até o momento mostra um favoritismo muito grande do piloto holandês. Mas na corrida, com a obrigatoriedade de se usar dois tipos de pneus, surge aí uma esperança de uma alternativa nesse domínio. Claro, estando na pole position, Verstappen vai levar a vantagem de estar largando em primeiro, no lado mais limpo, onde tem melhor tração na pista. Hamilton vai estar no lado mais sujo, no lado par, na fila par, e isso pode fazê-lo perder posições até para o terceiro colocado no grid. Bom, para a sorte dele, esse terceiro colocado é o Valtteri Bottas. Mas vamos ao treino de classificação, tim-tim por tim-tim. No Q1, todo mundo com pneus macios, o Verstappen já mostrou que continuava sendo o mais rápido da pista. Ele virou em 1,30,499. A grande surpresa foi o japonesinho Yuki Tsunoda, da Alfa Tauri Motor Honda. Ele já vinha se mostrando muito rápido desde a pré-temporada, mas ali ele fez uma volta um pouco marota, abriu a asa um pouco antes, ou bem antes, da linha que delimita a abertura nos treinos oficiais. Dessa vez, tudo certo, tudo nos conformes, ele virou um segundo tempo espetacular. 1,30,607. Há pouco mais de um décimo de segundo do tempo do Verstappen. O terceiro foi o Lewis Hamilton, seguido pelo Charles Leclerc, o Daniel Ricciardo em quinto, Pierre Gasly em sexto, Fernando Alonso em sétimo, já mostrando a que vinha, Lando Norris em oitavo, Antônio Giovinazzi com a Alfa em nono, e Sérgio Pérez em décimo, mas um décimo meio difícil de engolir, a 666 milésimos do tempo do Verstappen, seu companheiro na Red Bull. De fato, como o Pérez já tinha previsto, está sendo um pouco demorada, difícil, a adaptação dele a um carro como o Red Bull. Sim, o Pérez nunca foi um piloto muito rápido nas provas de classificação. O forte dele é nas corridas, principalmente no gerenciamento de pneus. E agora ele está guiando um carro inteiramente diferente de tudo que ele já guiou antes. O Red Bull é um carro difícil, um carro a risco, de reações muito nervosas, e ele está custando. Logo que ele andou, pela primeira vez, ele já deixou claro, ele admitiu que levaria de 5 a 6 provas para se sentir um pouco mais confortável. Então, tudo bem, tudo dentro dos padrões. O que não estava dentro dos padrões nesse Q1 foram as eliminações do Ocon e do Fettel. Ocon, companheiro do Alonso na Alpine, Alonso em sétimo, ele em décimo sexto. E o Fettel, companheiro do Stroll na Aston Martin, Stroll em décimo segundo, e o Fettel em décimo oitavo. Mas não foi por erro dos pilotos nem mau desempenho dos seus carros. Foi pura má sorte. Quando eles saíram já no fim do Q1 para melhorar seus tempos, Nikita Mazepin, o russo estreante da Kass, rodou. Aliás, rodou pela segunda vez. Com isso, eles enfrentaram bandeira amarela, tiveram de tirar o pé, não fizeram o tempo que seus carros poderiam fazer. Resultado, fora do Q2. Não é o que se espera nem para o Ocon, nem para o Fettel, mas coisas que acontecem. No Q2, a coisa mudou. Algumas equipes decidiram mandar seus carros para a pista com os pneus médios. Caso os pilotos passassem para o Q3 com esses pneus, seria uma vantagem, porque eles largariam com eles com os pneus médios, que têm maior durabilidade e teriam maiores possibilidades estratégicas durante a corrida. Entre eles estavam os dois carros da Red Bull, os dois carros da Mercedes, os dois da Alfa Tauri, os dois da McLaren e os dois da Ferrari. Mas nem todos ficaram com esses pneus até o fim. Teve gente que viu que nessa condição não conseguiria ir para a frente. Foi o caso, por exemplo, das duas Ferrari, que acabaram passando para os pneus macios e fizeram o primeiro e o segundo tempo. Claro que eles não têm a competitividade, em condições iguais, doam a Red Bull ou doam a Mercedes, mas mostraram que a Ferrari do ano passado já é uma coisa antiga, ultrapassada, superada. O motor é bom e o carro ganhou muita velocidade. Ainda tem um problema sério. Se ele é rápido em uma volta, na sequência de voltas ela gasta seus pneus muito rápido. E isso pode atrapalhar e atrapalhar bastante durante a corrida. Mas no Q2, foi a casa de Maranello que brilhou. O Verstappen, quando viu que outros pilotos com pneus macios estavam começando a melhorar muito os seus tempos, colocou também esse tipo de pneus. E fez o melhor tempo no primeiro setor e no segundo. Mas no terceiro, vendo que ninguém ameaçava colocá-lo para baixo do décimo lugar, ou seja, ninguém poderia eliminá-lo do Q3, ele acabou tirando o pé para manter o seu melhor tempo com os pneus médios. Quem vai largar com os médios? Hamilton, Bottas, Verstappen e Gasly. Pérez e Tsunoda não passaram dos médios para os macios e acabaram eliminados no Q2. A ordem final foi Carlos Sainz em primeiro, pneus macios, Charles Leclerc em segundo, pneus macios, separados por apenas um milésimo de segundo. Depois veio Lewis Hamilton a setenta e seis milésimos com os pneus médios, Lando Norris com os macios, Bottas com os médios, Ricciardo com os macios, Verstappen com os médios, Gasly com os médios, Alonso e Stroll com os macios. Eliminados, Sérgio Pérez, Antônio Giovinazzi, Juki Tsunoda, Kimi Raikkonen e George Russell. George Russell, aliás, dando um show, mas sempre limitado pela pouca competitividade da Williams. Melhorar, melhorou. Mas ainda é o segundo pior carro do grid. No Q3 tivemos a luta pela qual esperamos o ano inteiro. Lewis Hamilton versus Max Verstappen em condições de igualdade, lutando pela pole position. Deu Verstappen e até com certa folga. Ele foi nada menos de trezentos e oitenta e oito milésimos de segundo, mais rápido do que o Hamilton. Bottas foi o terceiro, como costuma acontecer, mas já há quase seis décimos do tempo do Verstappen. A surpresa desse Q3, aliás, uma ótima surpresa, foi o excelente quarto lugar do Charles Leclerc. Uma atuação que lavou a alma da Ferrari das humilhações do ano passado. Ele foi seguido pelo Pierre Gasly, da Alfa Tauri, e isso nos deixa antever uma ótima disputa pela liderança do segundo pelotão entre esses dois pilotos. Mas não só eles. Os da McLaren também vêm forte. Daniel Ricciardo foi o sexto, Lando Norris o sétimo, e logo atrás deles, Carlos Sanz com a outra Ferrari. Quem completou esses dez primeiros foram Fernando Alonso com o nono lugar e o Lance Stroll com o décimo. Com isso, o grid fica definido. Em primeiro, o Verstappen. Em segundo, o Hamilton. Em terceiro, o Bottas. Em quarto, o Leclerc. Em quinto, o Gasly. Em sexto, o Ricciardo. Em sétimo, o Norris. Em oitavo, o Sanz. Em nono, o Alonso. Em décimo, o Stroll. É uma corrida que promete muito. Largando na pole position, Max Verstappen tem muitas chances de liderar na primeira curva. Depois ele vai ter duas voltas para abrir mais de um segundo do segundo colocado. Porque só é permitido a abertura da asa traseira, a abertura do DRS, a partir da terceira volta. Se o Verstappen conseguir abrir mais de um segundo nessas duas primeiras voltas, a situação vai ficar muito favorável para ele, pelo menos até começarem as trocas de pneus. Tudo isso a gente vai ver nesse domingo na primeira corrida de uma nova Fórmula 1. Eu fico por aqui. Mas antes eu quero convidar vocês para assistirem a corrida junto comigo. Eu vou fazer uma live que começa às 11h30 aqui no meu canal do YouTube. Que é para a gente ficar conversando antes, durante e depois da corrida. Espero vocês lá.